E aí, pessoal, aqui foi o Elixir, galera, e dessa vez estamos aqui no GTA V do PS4, trazendo aqui um bate-bate de Marshall, betas contra as betas, moleque, betas Nutella, betas raiz aí, a gente olha os betas raiz, claro, né? Tá tudo inspirado. A bicha redonda. A bicha redonda tá de lado. Quem é o Avengy? Quem é o Avengy? O Avengy é o Elixir. Não, ele... Não, é o carteiro, eu sou o carteiro. Eu sou o carteiro, eu sou o carteiro. Ah, o time. Eu, carteiro, o Zé, o Augusto, o Coto, o Diogo, o Diamond, o Good to Play e o Avengerys. Vamos lá, então. Ou o Avengerys, vê se joga direita ali ou só. Não, tu quer me ensinar a jogar um jogo, que eu crio um jogo, tá sério? Que eu crio um jogo. Tá porra! Tá pega! Grosso! Sai! Sai! Uh! Vamos lá, vamos derrubar isso aí, mano. Caralho! Carteiro! Sai, carteiro! Vou pegar a bicha redonda! Vou pegar a bicha redonda! Ai, bicha redonda! Opa! Alguém escondeu! Alguém escondeu! Cadê o meu time? Cadê o Zé e o Augusto, mano? Caralho! Ô, religioso, dá uma thumb muito foda. Dá uma thumb muito foda, os caminhões trepando, velho. Que? Que? Fala merda não, moleque. Bora, Augusto! Ai, Diamond! Vamos pegar o Diamond, pegar o Diamond, pegar o Diamond! Qual o Zé? Um K Diamond! Oxi! Ah, é o Avenge! Ah, Avenge ali! Que ele ia falar que eu tava com você! Caramba, hein! Ai, ai! Ai, ai! Vai, vai! Alguém bate em mim aqui, por favor! Salve aqui, Augusto! Ai, Diogo! Ai, Diogo! Eu ajudei o carteiro, eu só... Vai, vai, vai! Vai, Li! Não tem como, não tem como, não! Derruba o Zé! Ô, Diogo! Ô, Diogo! Tô roçando na venda! Sai do Zé, ó, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Sai da minha bunda, carteiro! Ô, Diogo! Vai cair! Vai, Diogo! Não vai! Caramba, tu consegue ser chato, hein! Tá porra! A velha pistola olhou! Tá porra! Olha! Eu vim pra cima! Ô, Elidio! Eu empurrei o Elidio! Eu empurrei o Elidio, viado! Ô, velho, sai de mim, velho! Aê, valeu, Diogo! Oxe, tu que tá atrás de cara em mim aqui, ô, roceiro! A velho da pistola, gente! Vai! Nossa! Jogar alguém no time ali pra cima! É que eu fui bater no... Joguei no cara ali! Que isso, Diogo! Joguei de lado! Sai! Vai! Ah, virei mó tartaruguinho aqui! Calma! Ai! Vai, Diogo! Ah, tá! Meu carteiro atrás de milhão, né? Ó, Guto Play! Ó, Guto Play! Ó, Guto Play! Guto Play! Correu, correu! Ai, Augusto! Carteiro, derruba uma vez de carteiro! Vai! Isso! Vai! Não, time! Não! Não! Não caí não! Nossa, o Guto Play! Quase! O Guto Play! Ah, ele botou as duas rodas ali, velho! Quase caiu! Aqui, 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 aqui! Ó, troca! É meu amigo! Não! Ah! Ah! Deu uma vez de cair! O Avente caiu! O Avente caiu! O Avente caiu! O Avente caiu! O Augusto! Ah! Ó, eu derrubei o meu time! Não derrubei não! Derrubei não! Nossa, eu quase derrubei! É da hora, né? Esse bate-bote! É que o Avente veio atrás de mim e se lascou-lhe! Ó lá! Vai cair! Vai cair! O Avente caiu! O Avente caiu! Quem era? Quem era, mula? Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Cala a boca, Guto! Bora! Solta o Guto! Pensei que tu tava mutado aqui! O Guto Diogo! Bora! O Guto é burro! O Guto é burro! O Guto é burro! Só tem o meu time, porra! O Guto! Caiu os outros, né? Tô debaixo d'água aqui, brincando com os Siris! Os Siris! Aqui o Guto! 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 Guto já era! Mano, acho que tá jogando muito, velho! Vamos! Volta o Diogo! Agora é só o Diogo! É fora, mano! Já era o Diogo! É fora! É só fugir o carro dele! Vai, vai! Primeiro rodando aquecimento! Não, pera! Não, pera! Tem que deixar isso aí, velho! Bora! Da ré aí, velho! Deixa aí pra esse cliente tá lá, vai! Nossa! A gente tava querendo uma safada ali! Querendo pular isso do Diogo! O WWE subindo na corda e pulando nos caras! Vem cá, Diogo! Ah! De novo, velho! Ah! O que que ele tá fazendo com o Diogo aqui, velho? Como é que ele vai derrubar ele? Na parede não dá, não, porra! Vamos bater até ali! Tem que colocar buraco no canto! Cinco blocos aqui no canto! Ah, agora não peguei! Pera, agora não peguei! Só vim deixar o vídeo ali gigante, mano! Não, faz isso não, gol! Sentimentos! Sentimentos! Agora ele não tem escapatória! Nossa! Cacete! Ele não dá a mão, velho! Deixa aí, não! Deixa aí, não! Deixa aí, não! Deixa aí, não! Deixa aí, não, cara! Deixa aí, não! Deixa aí, não! Deixa aí, não, cara! Sai, quer cair, não, porra! Ah, velho! Queria derrubar ele pra lá! Cair também! Ah, tinha que derrubar um cantinho, mano! Pera, o que a gente vai fazer? Aham! O que a gente vai fazer, mano? Suprem lá, velho! Tira a mão de mim! Não vai tirar... Calma! Mas eu vou ficar de cima! Ah, mão boba, Diogo! Calma, carteiro! Tira essa mão boba! Não, você vai me derrubar! Que isso? Que isso? Sai, quer cair! Sai, quer cair! Sai, quer cair! Ah, vou ficar batendo aqui até ela explodir, velho! Vamos bater! Cacete, velho! Não, céu! Calma! Aqui que eu tô ligado que vai vir a milhão pra bater no meu carro! Ai, caraca! Vocês estão me fechando! Você tá me fechando! Não! Não é você! Merca não! Filha da mãe! Você vai morreu, velho! Pô, bate aí vocês dois aí! Ah, Diogo! Morre praga! Morre praga! Morre praga! Eu vou ficar fazendo isso e não vai acontecer nada com ele! Não! Não! Caiu! Caiu! Caiu, otário! Ganhamos, galera! Esse aqui é nosso! Vamo pra próxima rodada! Se ganha a próxima... Acabou, moleque! Só vamo! Botamos o vídeo, galera! Não posso rodar o céu agora porque... Tá ligado! Vamo tentar ganhar esse aqui de novo, hein! Mano, nem o nosso time caiu na outra! Vamo tentar manter esse aí! Vamo tentar jogar muito aí, mano! Caraca! Calma no meu time! Avenge Guto, porra! Caraca! Aí é foda, mano! Ô, louca, Avenge! Então, Avenge tudo bem! Mas, porra! O Guto, bicha redonda no meu time é foda! Cala a boca! Caraca! Bicha das prima! Bicha das prima! Bicha das prima! Cala a boca, mano! Vai! Já vou pegar aqui, bicha redonda! Agora já! Agora já vai ficar bravo, mano! Não vai parar mais não! Vamos derrubar a bicha redonda! Vai, vai! Ó, Avenge! Ó, Avenge! Ó, Avenge! Ó, Avenge! Ó, Avenge! Ó, Avenge capotando! Ó, Diamond! Ó, Diamond! Vai, Diamond! Quase, Diamond! Quase, Diamond! Vem cá, Diamond! Fodeu, cara! Tô fodido de jogo! Vai me infernizar a vida inteira! Vem cá, Diamond! Só se você tá jogando com você! Tá, mas vai! Vai! Ó, ó! Me tira daqui, velho! Tô bugado aqui, me tira daqui, por favor! Ai, 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 ai! Segura! Me tira aqui! Ai, Guto! Aham! Não sei eu sair! Ai, eu também não! Pera! Ai, vai, vai, vai! Agora a gente tem espaço, calma! Show! Sai, Avenge! Que porra é essa? Acho que vão ficar... Sai, Avenge! Putaria, velho! Essa putaria! Não derruba a Avenge! Não derruba a Avenge! Vai cair, vai cair! Vai cair, vai cair! Bate nele, bate nele! Guto viado, guto viado! Um Guto, Guto! Valada! Ele foi mal com as duas rodas ali! Oxe, o Avenge bateu no Diamond ali! Bora derruba o Diamond ali! Que invadiu aí, ó! Ó, o Avenge passando por baixo! Acelera! Tô acelerando! Olha o Jump, a sua mão reta! Fiquei em pézinho lá! Bora, bora, bora aqui, ó! Bora aqui, bora aqui! Você é branca, hein, Augusto? Você é branca, hein? Você é branca! Zé, o cara aqui, ó! Espera! Começou! Zé, o Diamond! Vamos focar no Diamond! Focar mesmo! Eu já não tinha caído, não? Cai! Alguém vai cair aqui! Não é possível! Me ajuda aqui, mano! Bora, derruba de onda, derruba de onda, derruba de onda! Ah! Vem, você é preto, hein? Ah, caraca, mano! Ah, tá não, velho! Tá não, pô! A VENG! Gostou, né? Aprendi com, na Malásia! Caraca! Meu Deus, cara! Se engatei a ré ali, até o meu cartilão é tudo, velho! Ô, Elijão, o Wrestle Player mandou bebê Sperma, conta! Que? Caraca, o Elij... o... o A VENG tá lá... Não! Ai, que isso, o Diogo! A VENG fez mó pião com o Diogo! Acaba! O Diamond com o A VENG, velho! Ah, tem como jogar, não, velho! Vai, Zéu! Vai, Zéu! Vai, Zéu! Ó, A VENG! O EGO VENG! O Diogo, velho! Ó lá! Já vai subir! Ele tá no meio, cara! É com o Diogo aí, gente! Pega o Diogo aí, gente! Pega o Diogo! Pega o Diogo aí, gente! Pega o Diogo! 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 Ah, deu pra o meu ovo. Pera. Mano, pera aí, velho. Vai perder muito tempo se ficar assim só nisso aqui, velho. Tem que analisar. Tive uma ideia, tive uma ideia. Cai, cara, do meu time, meu Deus. Aqui, 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 aqui. Ah, tá trolando. O Diogo aqui, porra. Sai, tragoço! Quase. Quase. Foi o meta aí, ó. Eu subi ali. Sai, eu vou derrubar, eu vou derrubar! Eu vou derrubar, não! Eu botei ele na linha. Eu subi ali e derrubei. Não, não! A Bendy! Sai, A Bendy! Socorro! A Bendy! Derruba a Bendy! Derruba a Bendy! Derruba a Bendy! Derruba a Bendy! Segura ele! Segura ele! Caraca, velho, não tem ninguém pra ajudar a bater aqui, mano. Eu tô te ajudando, hein. Vem cá, Bendy, vem cá. Boa! Não! Quase que eu passei no meio dos dois! Quase que eu caí! O Diogo falou, Diogo! Caralho! Vamo lá, vou a Bendy, vou a Bendy, vou a Bendy, vou a Bendy. Tem que parar, mó tensão de GG, cara, mó penta! Ô, Beto, a Nutella, fica quieta aí. Ah, eu posto vídeo! Eu posto vídeo, você não! Vamo pegar a Bendy, vamo também a Bendy. Você tava a Bendy agora, né? Não, ó, tem o cara ali, ó. Tem aqui o Diamante. É, o Diamante não é nosso time? Não! Caiu! Caiu, Jô! Boa, 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 boa! Boa demais, só pra Bendy! Tá bugado, mano. Vem cá, Bendy. Mano, não caiu nenhum nosso time, velho. Nenhum, velho. Na moral... Tudo bicho, abanão! O Diogo tava debaixo da cama chorando de bicho. Tô chorando. Caralho, agora tem cinco no moleque, velho. Ah, eu tô me empinicando, viado. Bora comer, ó, Bendy. Tá rodo negão, né? Vai tá subindo e caindo. Bora, Bendy, morre, morre, Bendy, morre! Morre logo, Bendy. Vídeo que já era, Bendy. Ah, agora ele não passa, não, não. Valeu, Bendy. Aí, aguinho, segura ele! Ah, não tinha ninguém na contra com a mão. Bora, carteiro, bora, carteiro! Quem ali, quem ali? Vai, Zéu, vai, Zéu! Não, Zéu, não. Não, pega! Eu passei pra te passear! Foi! Sortei! Agora se lascou! Pera, 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 tem que esperar ele sair daí. Vem, meu Deus! Vai, vai, vai! Fecha, fecha ele! Ah, mano, pior que todo mundo se atrapalha! Prefiro morrer do que perder a vida! Subi, 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 subi! Vai, Bendy, morre! Não, jamais! O Bendy matou o Augusto! Como? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Na verdade, eu que me matei, Bendy. Vai, vai, carteiro! Vai, carteiro! Eu ia matar ele também! Vai, carteiro! Vai, carteiro! Vai, carteiro! Vai, carteiro! Ganhou, moleque! Ganhou umas duas rodadas aí, galera! O vídeo ficou bem longo, mas valeu a pena! Jogamos demais, velho! Tá mutado, tá mutado! O time jogou muito! Foi perfeito, velho! E é nóis, galera! Com o seu vídeo já sabe! Deixa o like aí, arregaço o like! Galera, que a chip é live! Comenta aqui, ó! A chip é live, beleza? Que vai receber um salve especial! Então é mais, galera! Um beijo pra nós! Valeu! Fui, até mais! Fui!